Tá ajudando a mamãe a lavar roupa? Vai ajudar a mamãe com a roupa? Dila! O que é que você tá vendo lá atrás? O que é que você tá vendo? Cadê? Cadê Dila? Ah, acho bom! Ah, é soltinho! Ah, é gostoso! Tá bom? Você gostou da nova piscininha? Gostou da nova piscininha? Tchau! 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 Tchau!